Porquê o Paulo da Goxa é diferente? Digamos que o Paulo da Goxa é a torfeira e é um exemplo de torfeira único em Portugal. A torfeira é um ecossistema fundamental no mundo, é o habitat número um a manter carbono. Se a floresta fosse tão eficaz como a torfeira, as árvores teriam 2 ou 3 mil metros. As torfeiras são 3% da paisagem imersa do mundo, todos os continentes, 3%. Correspondem a 20 a 30% do carbono armazenado. Portanto, mesmo que seja um ponto na paisagem, é um ponto brutal em termos de serviço ecossistémico de armazenamento de carbono. E isso vai ser pago. Temos turfas que esta latitude é uma raridade. E aquilo que é raro, se se perder, perdeu de vez, não volta. A história do Paulo da Goxa é muito antiga. Quando nós olhamos para um mapa da Península Ibérica, com a sua costa há 5 ou 6 mil anos, ainda antes da Idade do Ferro, nós víamos que a linha de costa era muito diferente do que é hoje. Tínhamos aqui quase um mar interior, um grande golfe, onde está hoje o troço de terminal do rio Tejo. Desde a última glaciação, há 18 mil anos, o mar subiu cerca de 120 metros e, portanto, veio inundar estes falos fluviais, criando aqui condições para haver conchas e muitos restos arqueológicos. Mais interessante do que isso, ou tão interessante, pelo menos, é a presença de turfas. A turfa não é um elemento do solo típico do Mediterrâneo. A turfa é típica das latitudes boreais, latitudes temperadas, onde chove muito, e também latitudes intertropicais, como na Indonésia, a Bacia do Congo, o Akavango, o Peru. Esses têm turfeiras enormes. Na Goxa não é suposto haver turfas, mas elas estão lá. Bom, na realidade, é um trabalho, tem sido um trabalho apaixonante, porque era inicialmente uma lixeira, o trabalho que foi recuperado. A população habituou-se a ir despejar ao rio o lixo e é um trabalho que ainda se nota que está, é um comportamento, aliás, que se nota que ainda está muito enraizado na população e, na altura, a extração de inertes tinha acabado há muito pouco tempo e eram feridas abertas muito grandes e eu achei que alguma coisa tinha que ser feita. E tem sido muito interessante notar como a consciência ambiental tem vindo a evoluir ao longo destes anos, desde há 16 anos a esta parte. As pessoas daqui não querem ser conectadas com o lixo. As pessoas querem ser conectadas com valores bons, com história, com biodiversidade, com paisagens bonitas, paisagens únicas que o conselho vizinho não tem uma trofeira destas. Acabei por desenvolver um projeto europeu que a Câmara coordenou na altura, inclusivamente com a criação de um grupo de Amigos da Natureza, de Alpiarsa, que têm vindo a ser atualmente os guardiões do Paulo. Foi um trabalho também pioneiro em Portugal, porque não existia sequer nos viveiros para venda, para comprarmos, vinham de França, a vegetação ripária vinha de França e nós achámos que não era boa ideia. Foi difícil na implementação porque não existiam e ainda continuam a não existir recursos humanos qualificados para fazer este trabalho que necessita que os próprios jardineiros, que fazem também uma parte de implementação. Nós fizemos o trabalho de restauro, depois houve um período em que as coisas foram acontecendo muito pontualmente, que existia vontade local de continuar a agarrar do projeto. Mas há um apoio muito grande por parte do atual executivo para que o projeto ande para a frente e para que as coisas aconteçam. Encontramos agora num projeto europeu para restaurar e conservar as zonas úmidas terrestres da Europa, O Paulo da Rocha é um exemplo, se a conservamos e a restauramos, é um exemplo que nos possa ajudar a minimizar a emissão de gases de efeitos de estufa e a maximizar o sequestro de carbono e assim podermos ajudar a contribuir para o melhor futuro. O grande problema hoje em dia é a drenagem, drenar torfeiras para fazer óleo de palma, drenar torfeiras para fazer plantações de árvores para pasta de papel e portanto as orientações internacionais são voltar a manter as torfeiras molhadas. Por isso é que o projeto se chama Riuet, mais um passo de passar de uma lixeira para uma reserva natural. Isto é um caminho que esperemos que sirva de exemplo não só para a Europa como para o resto do mundo sobre o que temos de fazer nas próximas décadas. Então, a Universidade de Évora no Riuet é responsável pela coordenação do Open Lab do Paulo da Rocha. Neste Open Lab nós vamos fazer trabalhos de restauro de uma zona degradada e vamos fazer monitorização de carbono, serviços de ecossistemas, biodiversidade. Vamos tentar desenvolver um modelo de negócio relacionado com os mercados de carbono para que o maior proprietário da reserva natural possa também usufruir desta mais-valia que tem nos seus terrenos. A quinta da tela, a fundamental, dois terços da reserva é propriedade privada de uma sociedade agrícola. A sociedade agrícola podia ter uma atitude depletiva, podia explorar o território de forma inconsciente. Não, opta por ter uma reserva natural. Isto é o futuro. E, portanto, é também uma oportunidade para a empresa para modernizar e ver aqui uma oportunidade de nós vermos até como é que os mercados de carbono podem vir a compensar aqui uma parte das emissões do grupo. Comprámos a quinta da tela em 2017, mas quando comprámos a quinta da tela não tínhamos qualquer conhecimento que havia aqui um salgueiro que realmente quer uma mais-valia a nível mundial nacional e nacional e ter este tesouro aqui, entre aspas, na quinta da tela. Ficámos muito contentes de saber que realmente tínhamos aqui algo que podíamos desenvolver em parceria junto com a câmara de Alpiaça. Começámos então a trabalhar bastante neste projeto e ali alinhámos também à câmara para que a área de dimensão do paulo e com a área que a câmara tem, poder ser uma mais-valia juntarmos e preservarmos o que tão belo temos em Alpiaça. Paralelamente, vamos envolver a população para que consigamos aumentar a consciência ambiental relativamente à importância da existência do povo da gocha em Alpiaça, em Portugal, a nível global e europeu, que é de facto simbular. Então, nós estamos aqui no mini-centro de interpretação, na realidade chamamos-lhe um, estamos no ateliê de divulgação do povo da gocha. Bom, é a nossa expectativa também agora com o projeto RioET que dê aqui um novo alento e com a criação da reserva que nós possamos usar este espaço para ser mais usado e mais vivido, não só pela população legal, para aumentar a consciência ambiental, mas também por o público nacional e estrangeiro que procuram também estas áreas agora que são cada vez mais importantes e que poderem aprender uma parte dos seus valores naturais e da sua importância. Vamos ter uma série de jogos e espero que também a Associação dos Amigos da Natureza de Alpiaça possa dar aqui um contributo. Em termos de consciência ambiental, espero que este projeto possa trazer isso também em definitivo aqui para a população. Um orgulho grande de poderem preservar este património para Portugal, para a Europa e para o mundo. Sim. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL